Eu vou compartilhar com todos vocês uma dica incrível para vocês fazerem aí na casa de vocês. É uma receitinha maravilhosa, uma dica de um lanche super gostoso, fácil de fazer e que não iremos utilizar açúcar, nem trigo, nem leite e nem ovos. Tudo que você vai precisar é de banana e fubá e é rapidinho de fazer. Primeiro, iremos descascar três bananas maduras e com a ajuda de um garfo vamos amassá-las muito bem. Se a banana for muito grande, você pode utilizar somente duas bananas, tá bom? E o ideal para essa receita é sempre usarmos a banana madura, tá? Porque além de ficar mais fácil de dar o ponto, a receita vai ficar bem mais docinha também. Pronto, agora que as bananas já estão bem amassadas, nós vamos adicionar uma xícara de 200 ml de fubá. Vamos adicionando aos pouquinhos e misturando bem. Tem que mexer tudo muito bem até dar o ponto da massa, tá bom? Enquanto eu vou mexendo a massa aqui, escreve para mim aqui nos comentários de que cidade você está me assistindo e se você também gosta de fazer muitas receitinhas como essa aí na sua casa. Eu vou adorar saber. Pronto. Pessoal, esse aqui é o ponto perfeito da nossa massa, tá bom? Ela fica bem consistente. Agora, vamos pegar uma frigideira. Se você quiser, dê uma leve untada nela com manteiga ou azeite, o que você mais gostar. Com a ajuda de uma colher, vamos pegar um pouquinho da massa e colocar na frigideira para assar. Eu gosto de fazer uma bolinha com as mãos e amassar um pouco da massa, deixando ela parecendo uma bolachinha. Mas aí você pode fazer como você preferir, tá? Agora, com a ajuda de um garfo ou de uma espátula, você pode dar uma amassadinha na massa dentro da frigideira. Assim, a massa vai ficar mais fininha. Um detalhe importante, não esqueça de deixar o fogo em temperatura baixa e também tem que ficar de olho para não deixar queimar. Bom, agora é só deixar dourar e aí vire do outro lado da massa e deixe dourar também. E após dourar os dois lados, já está pronto. Gente, é muito fácil de fazer e bem rapidinho mesmo. Essa é uma opção bem gostosa para ser preparada e consumida no lugar do seu pão, por exemplo. Aqui eu sempre faço no café da manhã ou no lanche da tarde. Agora é só você experimentar essa receita aí na sua casa também. Você gostou da nossa receitinha de hoje? Eu agradeço demais pela sua companhia neste vídeo. Recebam o meu abraço, fiquem todos com Deus e até mais! Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.